A Avenida General Arthur Carvalho é um importante corredor no trânsito da ilha de São Luís A via corta três municípios, começando na capital, passando por São José de Ribamar e terminando em Passo do Lumiar Daí que a boa conservação do piso é uma necessidade básica Estando assim, com asfalto em toda sua extensão, tudo parece tranquilo Toda esta parte boa da Avenida General Arthur Carvalho que nós mostramos está dentro de São Luís A partir de agora, nós vamos mostrar a outra parte Daqui em diante, o que você vai ver é uma situação totalmente diferente Os problemas começam bem perto de onde estamos, no Miritiua Aqui, existia uma estrutura que ajudava a escoar a água Ela foi destruída pela força da chuva que tem caído na região A água está infiltrando e levando a terra por baixo da pista Mais à frente, situação idêntica perto de moradias No bairro Boa Vista, existe um misto de buracos e lama Que forçam os condutores a reduzir a velocidade dos veículos para menos de 10 km por hora O que não livra de danos O negócio aqui está sério Ontem era tanto carro no prego, tanta coisa A gente paga IPVA, paga tudinho para acontecer isso aqui O descaso da prefeitura com a gente A frente deste sítio virou um lago Quase impedindo a passagem dos moradores do local Em outro ponto, mais buracos Mais água E mais lama Dificultando a passagem de veículos Foi em um destes Que este motociclista caiu E quase perdeu a moto Rapaz, tu é doido Aqui ninguém passa mais não Foi ontem, no dia da chuva Eu passei aqui Apaguei minha moto A água deu no Deu no meio da moto Aí eu paguei e gastei Quase 100 reais para arrumar